É difícil, em tempos como este, encontrar palavras de conforto para oferecer. Não há conforto. Só há justiça com as próprias mãos. A Bíblia nos ensina a não temer o mal que vem da noite, que não existe durante o dia. Mas mesmo assim, nós tememos, pois há muita coisa que não sabemos e nos sentimos muito pequenos. Reverendo, ele foi estressalhado. A Bíblia nos ensina a não. A Bíblia nos ensina a não.